Olá, meus amigos de Uruçuí, bom dia. Hoje é sexta-feira, 5 de abril de 2024. Estou aqui com o Sr. Orlando, expor da dona Rosinete. Nós solicitamos aqui um dia desse, pedido de providência para a Prefeitura Municipal de Uruçuí e Secretaria de Infraestrutura, para vir tirar um buraco que tinha aqui, próximo da casa dele. E hoje, a Prefeitura está realizando esse pedido de providência. Sr. Orlando, vamos agradecer aí ao nosso Prefeito, ao Secretário de Infraestrutura? Isso aí, esse buraco fazia o dia que estava aí. Aí agora, até que enfim, vou mandar tirar. Vieram tirar. É, tampar. Já estava, as escolas, caiu uma moto aí, vou ver. É isso aí, agora eu vou mostrar para vocês aqui como está sendo feito o serviço. É isso aí, meus amigos. Como vocês viram, eu estou aqui no final da rua Hermes Neiva. Aqui onde foi feito aquele pedido de providências, para tampar aqui aquele buraco que tinha aqui, que estava na eminência de causar acidentes. A Secretaria de Infraestrutura está aqui realizando esse pedido de providência. E pedir aí ao governador do estado que veja a possibilidade de inaugurar aqui o esgotamento sanitário. Essa tampa aqui, como demais outras que tem por aí, tem saído essa água suja que vem aí da parte de cima da cidade. Então, governador, veja a possibilidade aí de inaugurar esse esgotamento sanitário, que há mais de cinco anos já está feito e já está pronto. O Uruçuí precisa desse esgotamento sanitário funcionando. E aqui, mostrando aqui, em direto aqui, vocês saem bem ali, na igreja de São Sebastião. Essa é a Prefeitura Municipal de Uruçuí, atendendo aqui as reivindicações de seu povo. Essa é a Secretaria de Infraestrutura do município de Uruçuí. Foi solicitado e eles agora estão aqui atendendo. Vou conversar com aquela senhora lá, que foi uma das solicitantes. E nós vamos agradecer aqui o prefeito, a Secretaria de Infraestrutura, Olha, rapaz, estamos aqui com o nosso secretário de Infraestrutura, Ribamar Matheus. Conversar com ele aqui. Bom dia, Ribamar. Bom dia, Ribamar. Estou bem. Passando aqui, em nome dos moradores daqui, dessa localidade aqui, da rua Herminei, para agradecer a Prefeitura Municipal de Uruçuí, para agradecer a Secretaria de Infraestrutura, em seu nome, por ter atendido aqui a solicitação deles. E o trabalho continua. O trabalho vai continuar. fazendo aquilo que o pessoal pede. Infelizmente, é muito demanda, ninguém tem mão de obra. Tem que ser uma coisa de cada vez. Está certo? Mas, com certeza, todo mundo será vendido. Esse pedacinho aí, vai ser calçado, empissarrado? Vamos empissarrar ela primeiro, fazer igual as outras ali, para depois, botar uma base nela, para depois botar um orçamento, uma sorte. É isso aí, irmão. Obrigado aí. E conversar aqui com uma das moradoras, que foi quem fez essa solicitação aqui. Bom dia. Bom dia. Como é seu nome? Sou a Luana Martins. A Luana. Naquele dia, foi dia de pedir, e hoje é dia da gente agradecer. Graças a Deus. A semana o prefeito andou passando por aqui, reforcei também o pedido com ele. Graças a Deus, o pessoal chegou para trabalhar, né? A senhora dizia que a casa ali estava na eminência até de cair com as águas fortes da chuva. Até que caiu. Depois daquele dia, caiu um pedaço da calçada. Aí eu mandei arrumar. Pois é. É isso aí, Luana. Estamos juntos. Vamos continuar reivindicando. Vamos continuar cobrando, reivindicando nossos direitos. Não dobrar. Não vai. Não sai. Então aqui, vocês estão vendo aí, está sendo preparada aí para ser empissarrada e em seguida calçada ou asfaltada. Aqui direto, você sai lá no beco da Carlota. Você sai daqui direto, sai ali no beco da Carlota, no bar do Rob. E aqui era onde o povo pedia que fosse feita aqui essa rua aqui. Esse é o jornal Cobra Choca, a voz do povo de Uruçuí. Sempre trabalhando e cobrando as coisas em prol do povo de Uruçuí. E com essas imagens aqui, eu encerro essa matéria. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí. e com o povo de Uruçuí. Eu encerroi. E com o povo de Uruçuí. E com o povo de Uruçuí. E com o povo de Uruçuí, a sessão do município de Uruçuí.